A gente vai entrar na imunofluorescência indireta. Imunofluorescência indireta, metodologia essa aí que a gente usa para fazer vários exames dentro do laboratório. Então, a gente já viu aí a aglutinação, a turbidimetria, a questão da prestação da aula passada. E agora a gente vai falar um pouquinho de treponema pálido. Vamos falar de imunofluorescência e aglutinação de partículas de colesterol, que é o exame de VDRL, certinho? Então, veja bem, treponema pálido é uma bactéria em forma de espiral, certo? Que nós chamamos de espiroqueta. Por sinal, eu publiquei no meu stories ontem algumas espiroquetas lá ao vivo. Acho que no feed, quem não viu o stories agora não vai ver. Mas lá no feed do meu Instagram tem ao vivo, né, espiroquetas lá. E aqui o teste de FTA-BS, que é uma imunofluorescência indireta. E aqui uma micrografia eletrônica da espiroqueta em 3D, certinho? Esse treponema pálido, pessoal, existem outras espiroquetas, professor? Só existe, né, leptospira, doença da urina do rato, certo? E nesse caso aqui a gente conhece também a sífilis, né, provocada aqui pelo treponema pálido, que é uma espiroqueta. A ocorrência da sífilis no mundo todo, cara. É DST, aí você já viu, né? O mundo inteiro tem jeito, tem escapatória. Classificada aí a sífilis em 3 fases, né, primária, secundária, terciária ou tardia ou congênita, certo? E todas as fases têm em comum a endartrite obliterante com o infiltrado composto por plasmócitos. Essas lesões ocorrem pela ligação da espiroqueta às células endoteliais mediada por moléculas de fibronectina. Ocorre participação da imunidade celular no início para reduzir a lesão moral, causando endartrite característica, certo? Então todo mundo que tem sífilis tem aí um reumatismo de articulação que nós chamamos de endartrite, ok? E aí na fase primária normalmente eu tenho o cancro duro, né, uma lesão aí primária, né, causando aí o cancro duro, único, indolor, tá bom? Com bordas elevadas, certinho? Dura em torno de 10 a 90 dias e se a pessoa não tratar, cura espontaneamente e aí evolui para a fase secundária, tá bom? Não é que cura, né, involui e depois passa para um estágio secundário que é pior, é sistêmico, deixa de ser local e a fase secundária vira sistêmica. Então aí, na sífilis, na fase primária, a espiroqueta está num único local, né, que é o cancro duro, ok? Então indolor, único, certinho, pode ser tanto no pênis quanto na vagina feminina, ok? E aí em alguns locais, não me pergunte nada sobre isso, mas isso aqui é um cancro duro, tá bom, pessoal? E isso daqui, obviamente, tá na fase primária da sífilis, certinho? E aí a pessoa não trata, evolui para a fase secundária, que apresenta aí um rástico tânio disseminado. Nesse rástico tânio disseminado aí nós temos justamente esse aspecto aqui, né? E aí nesse aspecto nós temos aqui também na palma da mão E ocorre aí cerca de 30% dos indivíduos, ou seja, tem 30% das pessoas que não tratam a fase primária da sífilis evolui para essa fase, perdão, né, 30% evolui para a fase terciária, que não trata nem a fase secundária da sífilis Mas aí, aí, cara, vai virar sequela. A espiroqueta atinge sistemas importantes como o sistema nervoso central causando neurosífilis, coração, problemas cardiovasculares, goma sefilítica, tá bom? E problemas aí. Também tem o caso da sífilis congênita, né, que causa aí problemas de má formação. Óssea, tá bom? E constituição de dentes de ruchão, tá bom? Então, se você observar aqui, eu tenho, nesse caso da sífilis, sífilis primária, secundária, terciária e congênita, tá bom? E a alternativa terapêutica é uma simples penicilina, e para quem for alérgico à penicilina, eritromicina ou tetra ou clorofenicol. Pessoal, me dá só um minutinho aí, parece que meu filho tá chorando ali, eu já volto aqui, tá bom? Peraí, só um minutinho. E aí, pessoal? Realmente meu filho tava chorando ali. Já passou, graças a Deus. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a prevenção da sífilis é sempre o antivírus, né? E aí, é determinado. Ok? E aí, dentro disso, o diagnóstico. Então, a gente viu um pouquinho aí da clínica, a gente vê agora o diagnóstico, que é o foco da nossa aula. E aí, no diagnóstico da sífilis, nós temos aí a reação de VDRL, que é a sorologia de Lewis, tá bom? Então, é o Veneral Desiase Research, tá bom? Laboratório. Ou reação de floculação, ok? E também temos o FTA-BS. Qual que é a diferença entre as duas? É o VDRL, Veneral Desiase Research Laboratory, como eu falei, que é a pesquisa laboratorial de doença venérea, acontece que o VDRL, ele mensura anticorpos da classe reagina, tá bom? Então, quando eu tenho essa lesão aqui, olha, que é o cancro duro primário, certo? Essa lesão sifilítica primária, ela tem a espiroqueta aqui, obviamente, tá bom? E o meu organismo vai produzir anticorpos anti-treponema pálido, mas também nesta hora do cancro, a fase primária ali começa produzindo anticorpos da classe reagina. O que são esses anticorpos da classe reagina? São anticorpos formados justamente dessa reação, dos fosfolipídios destruídos aqui nessa reação. E aí, esses anticorpos da classe reagina não-treponêmicos, que a gente dosa, tá bom? Lá no VDRL, tá bom, pessoal? Então, aqui no VDRL é um teste não-treponêmico, porque eu não estou dosando anticorpo anti-treponema pálido, certo? É da classe aí, das reaginas, certo? E aí, ele é um teste, então, para acompanhamento da evolução clínica e serve para tratamento. Praticamente em desuso hoje, mas que ainda é importante aí, porque pega muita gente em concurso e também aqui no centro norte brasileiro, ainda tem muitos médicos que solicitam a reação de VDRL, certinho? Então, nessa reação de VDRL, como que ela acontece? Eu tenho micropartículas de colesterol no reagente, tá bom? O reagente, ele já vem com micropartículas de colesterol e se a pessoa tiver anticorpos da classe reagina, ele vai reagir com a cardiolipina que está presente ali. Essa cardiolipina, ela simula justamente os fosfolipidos ali da membrana que são atacados por esses anticorpos da classe reagina no momento do cancro duro, tá bom? Por isso tem aquelas bordas elevadas. E aí a cardiolipina se liga aos cristais de colesterol e a gente consegue visualizar isso no microscópio, certo? Então, como que vai acontecer a reação? O meu kit, ele vem com micropartículas de colesterol com cardiolipina junto. E aí eu misturo o kit com o soro do paciente. Se o paciente tiver anticorpos da classe reagina, vai acontecer isso aqui, ó. Misturei o reagente com o soro. Se no soro tiver anticorpos da classe reagina, vai formar esse imunocomplexo que é o floculado, tá bom? Olha só, a cardiolipina se ligou ao cristal de colesterol, tá bom? E os anticorpos se ligaram à cardiolipina, formando um floco gigante. Por isso que chama reação de floculação, ok? Então, vai formando flocos visíveis a olho nu, mas a gente utiliza o microscópio pra fazer essa leitura bem mais tranquila. Então, vai formando, quando a reação é positiva, olha, vai formando vários flocos, né, de cardiolipina, cristal de colesterol, de imunocomplexo floculado com anticorpo. E aí, olha só como que eu visualizo isso no microscópio, né, então, olha só, quando não é reativo, eu vejo lá as partículas de cristais de colesterol, né, esparramadas, né, espaçadas. E aí, quando é reativo, quem que aglutinou essas partículas de colesterol formando esses complexos aqui, olha, tá bom? Então, foi os anticorpos da classe reagina, então, eu entendo que a pessoa tem um exame de VDRL, reagente, tá bom? Presença aí de anticorpos da classe reagina, certinho? E aí, esse exame funciona bem quando o paciente tá naquela situação que eu demonstrei aqui pra você, apresentando cancro, duro, indolor, o médico quer confirmar antes de entrar com o bezetacil, né, que é a penicilina, ou se for alérgico à penicilina, a eritromicina, certo? E aí, ele vai pro laboratório, pede pra dosar VDRL, ok? Mediante aquela clínica e associada a um exame de VDRL positivo, ou reativo, como vocês estão vendo aqui, né, confirma-se, né, que aquela situação ali é uma reação sifilítica. Agora, o médico também, ele precisa saber se aquela reação sifilítica está sendo causada pelo treponema pálido. Aí, ele vai solicitar o próximo exame que a gente vai ver aqui, que é o FTA-ABS. Então, aqui, um teste VDRL positivo, um teste VDRL não reagente, tá bom? E aí, vocês vão ver justamente dessa forma aqui, ó. Então, olha só, os cristais de colesterol floculados, ok? Apresentando aí essa situação clínica, que vocês veem aí diante dos seus olhos. E aqui, os cristais de cardiolipina e colesterol, né, quando não estão ligados a nada. E olha só, a gente utiliza muito essa placa de vidro escavada, que nós chamamos de placa de Klein, para fazer esse tipo, né, de exame, né, no laboratório. Bom, e aí é justamente essa situação aí que nós enxergamos, ok? E é justamente essa situação aí que nós enxergamos. Então, veja bem, pessoal. Eu vou demonstrar aqui como que é feito, né, esse teste na prática aí para você, ok? Olha só. Deixa eu clicar aqui. Avança aí, meu filho. Aí, gente. Às vezes, é porque eu estou com essa coisinha aqui. Uhum. Tá dando aqui o vídeo, só um minutinho. Então, quero demonstrar aqui para vocês como que faz, né, essa, agora vai, essa reação. Olha lá. Manhã, placa escavada, pipetar 50 microlitros da amostra, tá bom? Do paciente. Depois você vai pipetar em partes iguais também, 50 microlitros do reagente, tá bom? Vai fazer uma diluição seriada, ok? Do soro aqui, justamente para evitar o efeito prozona. E aí vai aplicar o reagente. Então, aqui ele fez um puro, certo? E aí fez uma diluição para 1, 1 para 2 e 1 para 4, tá bom? E aí agora ele vem com o reagente, olha, que são os cristais de colesterol com cardiolipina. 50 microlitros ou uma gotinha dessa daí. Vai lá no agitador de Klein, tá bom? Por 4 minutos. Deixa isso aí e depois leva ao microscópio para dar uma olhadinha, tá bom? E aí no microscópio, o que é reativo, você enxerga assim. E o que é não reativo, dessa forma aqui, tá bom? Então, ao vivo aí. Olha como que você vai ver essa reação. Isso aqui seria não reagente, né? Ao vivo aí para vocês acompanharem. E aí no soro puro, né? Pode acontecer isso aqui, ó. De dar não reagente ou de cara reagente, como vocês estão vendo aqui. E aí se der reagente, o que você tem que fazer? É diluir, tá bom? Esse soro para soltar o qualitativo, que é reagente ou não reagente. E se for reagente, você tem que diluir para soltar a diluição. Reagente quanto? 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16? Então aqui na diluição 1 para 2, vocês percebem que os cristais de colesterol ainda estão bem aglutinados aqui, tá bom? E aí vamos percebendo que a partir desse momento aqui a gente vai mudando. Olha, mudou o pocinho, os cristais começaram a diminuir. Então na diluição 1 para 4, ou seja, ainda tem positividade, tá bom? Próxima diluição depois de 1 para 4 aí, nós temos a diluição 1 para 8, certo? Ainda está presente essa aglutinação, ok? E aí nessa situação aí, já 1 para 16, ainda tem uma reatividade, como vocês estão vendo aqui. Então eu passo para a próxima diluição, né? 1 para 32, ainda observa uma reatividade, porém é a última diluição que vocês vão observar isso daqui, tá bom? E aí quando passa 1 para 64, que é a próxima diluição, a gente já não enxerga reatividade, tá bom? Então 1 para 32 aqui, olha, 1 para 64, você já não enxerga reatividade. Então como que você solta esse resultado? O resultado é reagente, a última diluição positiva, 1 para 32, tá bom? Então esse é o resultado do meu teste de VDRL, reagente 1 para 32. E se for não reagente, aí já solta de cara não reagente, você vai ver que não está floculando, nada, né? Você já solta aquilo dali, tá bom? Então olha só, nessa situação aqui, a gente solta o teste reagente, a última diluição positiva, 1 para 32, tá bom pessoal? Então assim, a prática online aí com o professor Ellen, tá bom? E aí obviamente nessa placa escavada a gente faz isso, coloca o soro controle positivo, controle negativo, tá bom? O soro puro, depois diluído 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32, 1 para 64, 1 para 128. Pingo reagente, coloca naquele homogenizador, espera 4 minutos. E aí vocês vão ver justamente isto, né? Essa situação clínica, quando está positivo, né? Interpretando o resultado aqui, presença de floculação. Aí você vai fazer a prova semi-quantitativa através de diluição na solução salina 0,9, diluindo o soro 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32 e mais se for necessário. O título correspondente à maior diluição da amostra em que ocorreu a floculação é o seu teste reativo, no nosso exemplo, 1 para 32. E teste não reativo é a ausência completa de floculação. Sempre lembrando que esse teste dá muito efeito para o zona, então não confie no liberar só no puro. Ah, vou olhar só o puro, né? E aí muitas das vezes acontece, no puro está não reagente e ele começa a positivar depois de 1 para 4 ou 1 para 8, porque tem muito anticorpo, a reação não acontece. Então nunca solte um teste de VDRL sem diluição, tá bom? Se depois de olhar todas as diluições até 1 para 8, deu tudo não reagente, aí você pode soltar não reagente. Agora, se já positivou logo de cara, aí você já sabe que é positivo. Mas nunca solte um teste não reativo sem antes olhar até 1 para 8. Se até 1 para 8 deu não reativo, aí pronto, deu não reativo. Ah, professor, e aqueles caras de VDRL que o cara já tratou, teve sífilis no passado e sempre fica dando 1 para 2? Isso nós chamamos de cicatriz imunológica, tá bom? Ele não tem sífilis mais, mas sempre vai dar um título baixo, 1 para 2, 1 para 2, 1 para 2. É como se fosse um resultado negativo, né? Você pode soltar isso como soro não reagente ou pode soltar reagente 1 para 2. O médico vai entender que isso é uma cicatriz imunológica, tá bom? Isso que não tem clínica e nem nada. Acontece em alguns casos de gestantes também. Os hormônios heterófilos da gestação acabam interferindo nessa reação, assim como reumatismo, câncer, doenças autoimunológicas, tá bom? Interferem nessa reação de luz, dando uma reação falso positiva, mas com título baixo até 1 para 8. Então sempre na nota dos rodapés de exame de VDRL, eu costumo colocar para o médico que títulos até 1 para 8, sem correlação clínica. O que seria correlação clínica? Presença de um racho cutâneo, como a gente viu, ou um cancro duro, tá bom? Ou alguma coisa a nível de terciário, né? Cardiosífilis, neurosífilis. Se não tiver clínica nenhuma e o VDRL deu título 1 para 8, pode ser alguma doença autoimune, reumatológica, como artrite reumatoide, pode ser hormônios heterófilos da gestação interferindo na reação, e aí vai dar uma reação falso positiva com títulos baixos, tipo até 1 para 8, tá bom? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Doutor, eu tenho. Pois não. Quanto maior for a titulação correspondente para ocorrer a população, é maior algum estágio da doença? Não é que é maior. A reação imunológica, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, tem indivíduos que produzem muito anticorpo, né? E tem indivíduos que produzem uma quantidade menor, mas sempre vai dar uma reação positiva, e aí quanto maior a titulação, só significa que está positivo. Só confirmando a tese que a pessoa está com sífilis, tá bom? Na reação de sifilítica ali. Aí, para tratamento, o que o médico faz? Iniciou o tratamento. Aí, depois de uma semana, ele fala, volta lá no laboratório e faz novamente o teste de VDRL. Aí, depois do tratamento, espera que o VDRL, ou a reação sifilítica, venha a involuir a títulos mais baixos. Então, a gente só serve para acompanhar o tratamento. Essa que é a verdade. Tá bom, obrigada. De nada. Vamos lá falar agora sobre imunofluorescência, né, pessoal? Imunofluorescência aqui. Deixa eu ativar o modo da Alana aqui, porque ela deve estar esfregando vazio aí. Olha só, imunofluorescência, certo? Imunofluorescência é um teste também. Então, quando o VDRL for reativo, deve-se confirmar o diagnóstico por um método treponêmico. Então, o VDRL é treponêmico ou não treponêmico? Não treponêmico, tá bom? E um teste treponêmico aí é o FTA-ABS, né? Fluorescence Treponêmal Antibody Absorption. Fluorescente anticorpo treponêmico absorção. Como que isso ocorre? Eu preciso de um microscópio de fluorescência, não é um microscópio ótimo comum, tá bom? Então, esse microscópio aí de fluorescência, você vai observar aí que ele tem um canhão de imunofluorescência que excita a lâmina. E as lâminas de imunofluorescência, elas já vêm aqui com um antígeno fixado na lâmina. Então, nesse caso aqui eu tô pesquisando treponema pálido, na lâmina aqui em cada pocinho desse, ele já tem a espiroqueta aqui, o treponema pálido. Então, quando eu jogo o soro do paciente aqui em cima, se a pessoa tiver anticorpo antitreponema, ele liga a espiroqueta. Depois eu venho com o anticorpo marcado com o fluorocromo e, terminando a reação, levo no microscópio a luz ultravioleta e cita o fluorocromo e eu vejo brilhando a lâmina, tá bom? Então, entendendo um pouquinho de microscopia, certo? O que que eu vou entender aqui nessa microscopia? É, microscopia ótica comum, a luz vem, passa pela lâmina e você enxerga na ocular. Na microscopia de fluorescência, como que ocorre? Olha lá, microscopia ótica, a lâmina é excitada pela luz aqui embaixo e excita o olho. Na microscopia, a lâmina é excitada por luz ultravioleta que emite radiação ultravioleta e eu consigo enxergar isso na ocular. Ela não tem a luz ótica aqui, ela tem um canhão que emite luz ultravioleta, excita o fluorocromo presente no anticorpo marcado e eu consigo enxergar na ocular. Então, é microscopia de campo escuro ou microscopia fluorescente, tá bom? Então, olha lá, a microscopia, o canhão emite a luz ultravioleta, essa luz incide sobre a lâmina, já marcada com fluorocromo e aí se tiver presente, isso vai emitir radiação ultravioleta e consegue excitar o olho. A gente enxerga isso brilhando, tá bom? A luz fluorescente brilhando, por isso que chama imunofluorescência, certinho? E aí, pode ter essa imunofluorescência verde, você viu que se trocou, né? Se excitar, eu vejo justamente na microscopia essa situação aqui, olha. As espiroquetas brilhando, não é? Olha lá que massa, tá bom? O que fez essas espiroquetas brilharem? Justamente um anticorpo marcado que capturou o anticorpo do paciente. Agora, num resultado negativo, você não enxerga nada aqui, tá bom? Por isso que chama microscopia de campo escuro. Se não tiver nada ligado na espiroqueta, a pessoa não tem anticorpo, eu enxergo um campo escuro e vazio, como vocês estão vendo aqui, tá bom? E a interpretação dos resultados, não é, velho? Interpretação dos resultados aí, nós temos a questão. Quando eu enxergo na microscopia de imunofluorescência, aqui é uma imunofluorescência direta ou indireta? Eu estou pesquisando anticorpo ou estou pesquisando antígeno, não é? Pesquisando anticorpo, não é isso? Estou vendo, a lâmina já está sensibilizada com as espiroquetas, aqueles pocinhos que vocês viram lá atrás, tá bom? Eles já estão sensibilizados com a espiroqueta, tá bom? E aí, se o paciente tiver o anticorpo antitreponema, ele se liga às espiroquetas lá na lâmina, pois eu venho com um anticorpo marcado com fluorocromo, que excita com a luz do canhão ultravioleta, o microscópio ali, né, UV, e aí, obviamente, isso aí vai refletir, evidenciando o teste positivo. Então, tipos de reação, né, eu tenho imunofluorescência direta, onde eu tenho aqui a pesquisa diretamente do antígeno, normalmente ocorre naquele outro caso lá, né, a pesquisa de clamídia. Olha aqui, pesquisa de clamídia, que também é uma DST, eu pego ali na uretra do paciente, faço um suave, esfrego o suave aqui, se o paciente tiver clamídia, tá bom? O que vai acontecer? Eu vou colocar o anticorpo anticlamídia marcado com fluorocromo, e ele vai brilhar, né, várias bactériazinhas brilhando lá no campo, né, que são as clamídias, certo? E aí, isso é a imunofluorescência do tipo direto, eu tô pesquisando diretamente o antígeno no suave de secreção uretral, ok? Então, olha lá, a laminazinha de clamídia, se o paciente tiver clamídia, o anticorpo marcado com fluorocromo, ele se liga ao antígeno, tá bom? E aí eu vejo a excitação disso daqui lá no microscópio. No caso da detecção de anticorpos, né, acontece como? Então, a lâmina, nesse caso aqui do espiroqueta, né, treponema pálido, ela já vem sensibilizada com a espiroqueta, eu coloco o soro do paciente, se o soro do paciente tiver anticorpo, ele se liga à espiroqueta, e depois eu coloco um anticorpo marcado com fluorocromo, para evidenciar aquela luminosidade que vocês viram aqui, olha, tá bom? Excitável pelo microscópio, ok? E aí, olha só, a detecção de antígeno, aqui tá invertido, né, da mesma forma, eu tenho aí o anticorpo grudando, né, e aí o anticorpo marcado com fluorocromo. E aí eu vejo excitável, né, ao olho nu, né, uma imunofluorescência direta, que nesse caso, se fosse pesquisa de clamídia, a gente enxergaria lá as clamídiazinhas, né, brilhando no microscópio. Isso é imunofluorescência direta, porque eu tô pesquisando diretamente o suado uretral, se tem ou não tem clamídia, tá bom? Agora, no FTA-BS, eu tô pesquisando o anticorpo no soro, né, então, o antígeno já está na lâmina, como você está vendo aqui, ok? Perdão, isso aqui é direta. No caso aqui, o suado foi esfregado na lâmina, se no suado tiver a clamídia, né, ela vai ficar fixada aqui na lâmina, depois eu coloco o anticorpo conjugado com o fluorocromo, tá bom? E aí, esse anticorpo se liga, anticorpo anticlamídia, com o fluorocromo. E aí, o anticorpo não ligado é removido por lavagem, e aí, o preparado é observado no microscópio de fluorescência. Se tiver presente, vai brilhar, e eu vejo que tem presença do antígeno, tá bom? Então, agora, aí vai brilhar, sim, né, e eu vejo que tem presença da clamídiazinha lá. Aí, se fosse negativo, professor, você enxergaria um campo escuro, tá bom? Sem imunofluorescência. No caso da pesquisa indireta, que é o FTA-BS, tá bom? Então, eu vou pesquisar aqui os anticorpos. Então, eu já tenho uma lâmina preparada com o treponema pálido, que é o antígeno pesquisado. Se no soro do paciente tiver anticorpo antitreponema, o que significa que ele entrou em contato com o treponema pálido, isso vai se ligar, né, ao antígeno lá da lâmina. Eu faço uma lavada ali para remover o excesso de anticorpo, e aí depois venho com a minha, o anticorpo conjugado com o fluorocromo, né, evidenciando ali a luz da espiroqueta, tá bom? Então, essa é a pesquisa indireta, porque eu estou pesquisando anticorpos antitreponema. E aí eu vejo brilhando, né, as técnicas de imunofluorescência ainda são empregadas na rotina laboratorial, mas sendo gradativamente substituídas por testes imunoenzimáticos, tá bom? Ainda, isso aqui é um teste referência de imunofluorescência, tá? Apesar de estar sendo substituído por teste imunoenzimático, que é mais barato, é mais rápido de ser feito, e a gente vai estudar com uma próxima metodologia aí, que são os imunonsai enzimáticos, que é a ELISA, tá bom? E o problema disso aqui, que é muito caro, é necessidade do microscópio, né, tem a subjetividade da leitura, você tem que ter um treinamento, né, pra fazer isso daqui, não é qualquer pessoa que consegue fazer, tá bom? E a impossibilidade de automação. E hoje vem substituído, não só por imunoenzimático, mas também pelo biomol, né, biologia molecular, vem substituindo muitas coisas aí. Então, um exercíciozinho aí, a sífilis é uma infecção que pode ser sexualmente transmissível por meio de transfusão de sangue infectado pela bactéria treponema pálido. Pode apresentar sintomatologia variada e diferentes estágios, sífilis primária, secundária, latente, terciária, tendo em vista os testes sorológicos para detecção dessa doença. Assinado a alternativa correta. O exame denominado como VDRL, Veneral Dizeaz Research Laboratory, é um teste de microfroculação treponêmico. Ele é treponêmico, gente? Ele é não treponêmico, tá bom? Então, o VDRL é não treponêmico. Isso aqui confunde muita gente. O que é treponêmico? É o FTA-ABS, que é a imunofluorescência. O ensaio de ELISA, Enzima Lycaid Imunosorba Ensai, é um teste do tipo não treponêmico? Não, ele mesura anticorpos antitreponema pálido, tá bom? Assim como a imunofluorescência indireta, que está sendo substituída justamente pelo ELISA, tá bom? Então, ele é um teste treponêmico. Letra C. Uma reação negativa ou não reativa do teste de VDRL é verificada pela presença de médios e grandes agregados. Pelo contrário, quando eu vejo médios e grandes agregados, é uma reação positiva, não é, gente? A amostra para o teste de VDRL deve ser exclusivamente de suro, sem presença de hemólise e lipemia. Opa! Tá bom? Então, no teste de VDRL, a combinação de lecitina, colesterol e cardiolipina é imunologicamente semelhante com antígeno treponêmico pálido, formando um antígeno não treponêmico. A interação das reaginas, que são os anticorpos da classe reagina, no soro, no líquor, com esse antígeno, forma uma floculação que pode ser detectada no microscópio óptico. Então, letra E é a nossa resposta. Tá bom? O que está errado ali na letra D? Pessoal, hemólise já libera fosfolipídio ali, então pode interferir no teste de VDRL. Assim como a lipemia interfere em vários exames, também interfere no meu VDRL. Tá bom? Então, por isso a letra D está errada e a letra E é a alternativa correta. Tá bom, pessoal? Legalzinho aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.